Fala meus colegas, beleza? Aqui é o Nimota do canal Nimota. Hoje é o seguinte, vou fazer uma coisa simples para mostrar para vocês, mas bem interessante. Vou fazer um trinco de porta ou de portão, usando um vegalão velho, a barra chata e um pedaço de corrente. Beleza? Então agora vamos começar. O seguinte, a primeira coisa é partir a corrente no meio, dividir o ombro. Eu vou medir e passar para o tamanho. Estas duas partes já estão prontas, já estão serradas. Agora vamos preparar a parte do ferrolho aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos dar um corte aqui para envergar ele. Então... Atire de ba-batei New Hampshire. Você pode produzir dois 텀�entiã mas de rângelos. Vamos, 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 vamos. Você está na profundidade ya. Você tem uma pronta que você demogadinha não está tritada de alto. ? Pronto, agora vamos soldar, vou preparar aqui já logo com vocês. Agora tudo preparado, vamos soldar. Antes de começar a soldar, vamos remover essa tira aqui para ficar melhor. E aí 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 E aí